A sua empresa, a Link Logistics, ela implanta empresas no sertão brasileiro, ou seja, se igrejas plantam igrejas, empresas plantam igrejas, para melhorar a economia e às vezes até financiar os missionários que lá estão. De onde veio esse clique de, se eu sou empresário, eu tenho essa visão, eu não sou necessariamente às vezes um pastor de templo, embora muito engajado na sua igreja local em Belo Horizonte, eu vou usar a minha plataforma, que é a empresa, e em vez de abrir outras igrejas, como sou empresário, eu vou abrir outras empresas. De onde veio isso e por que o sertão foi o local do seu coração? Boa noite, pessoal. Bom, falar sobre obra missionária é algo que, o amor de Deus, coloca nos nossos corações. E tudo começou com a gente conhecendo uns aos outros. Conhecemos outros empresários, a gente participa de uma mesa que se chama GKPN, que é um movimento global onde existe grupo de empresários que compartilham uns com os outros, conhecem uns aos outros e inspiram uns aos outros. E aí, lá eu pude participar e conhecer outros empresários, e um deles foi o Antônio Torres, que é o dono da Forte Leve, e ele tem um trabalho missionário maravilhoso no sertão. E, com isso, me inspirou a estar junto com ele, e lá foi desenvolvido um projeto que era a fábrica de uniformes, que é a fábrica de uniformes. E um dos pilares do projeto missionário, lá no sertão, era justamente estabelecer o trabalho, a dignidade, gerar recursos para a família e, acima de tudo, falar do amor de Deus, através de evangelismo, de visita ao lar e várias outras iniciativas. Então, eu pude conhecer o projeto no sertão e lá me apaixonei. A BIM esteve lá recentemente, nós fomos com um grupo de empresários lá, não é, BIM? E foi assim, maravilhoso. E vai despertando amor a cada um na obra missionária. Hoje, a gente pode falar, a gente passa mais tempo na empresa do que na casa da gente. A gente chega na casa, nós temos durante a semana, quatro, cinco horas no máximo aí, na empresa você fica oito, dez horas ali, e a sua empresa, se não fosse o campo missionário, como é que você vai ter a oportunidade de falar de Jesus e falar do amor, e, acima de tudo, mostrar através do seu testemunho? Fantástico. Empresa como campo missionário.